O cara de São Paulo Ó que piranha abusada Vem na banca dos quebrada E falou pra vagabundo Que ela é moça de casa Ah, para que eu sei que tu é danada Que é certinha, é nada Que é piranha das bravas Que é certinha, é nada Que é piranha Ah, para que eu sei que tu é danada Que é certinha, é nada Que é piranha das bravas Que é certinha, é nada Que é piranha das bravas Que é certinha, é nada É verdade O cara de São Paulo O cara de São Paulo É fluxo novinha Se não aguenta fluxo vai curtir sertanejo Kika novinha Kika 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 E Eric Ress, de Presidente México Eu não vivo de fama Minha única fama é ser monstro na cama Eu não vivo de fama Minha única fama é ser monstro na cama Eu não vivo de fama Minha única fama é ser monstro na cama Apelidado de monstrão, devorador de cadela Vou comendo todas elas Vou comendo todas elas Vou comendo todas elas Em casa, mina, tudo tal É, pulando todas as fadelas Saque todas as fadelas A tropa toda tá papando ela A tropa toda tá papando ela Mordor de fumão, um locator desceu o bumbum Mordor de fumão, um locator desceu o bumbum La da bombonão, essa bombonão Na da da bombonão A bombonão tá vussianando Aí a gente fica rilando E depois do back? É metal E depois do mec? É jet Depois do jet? É match Mete E depois do back? É bebé E depois do mec? É jet E depois do jet? É met Vamos arrastar da zona, sul da zona, norte, leste ou oeste Fumaça, quem sabe, você tá que desce Fumaça, quem sabe, você tá que desce Fumaça, quem sabe, você tá que desce DJ Yari Chris As novinha descendo a serra pra poder dar um dibu Cairá Turu Olha como ela impõe o seu bubú E aí, perrugia! Copo de uísque na mão, skunk nós deixa na boca Dedinho pro alto e ela sarrando na minha rua Copo de uísque na mão, skunk nós deixa na boca Dedinho pro alto e ela sarrando na minha rua Oi toque toque, quem é? Os cretino tá chegando Toque toque, quem é? É o lan que tá chegando Eu não sou penetra, mas tô sempre penetrando Eu não sou penetra, mas tô sempre penetrando Toque toque, quem é? Os cretino tá chegando Oi toque toque, quem é? É o lan que tá chegando Ai toque 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 Cabe de que eu tô entrando Cabe de que eu tô entrando Toque 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 Ela está boa, ela está boa Boa vontade, ela está boa, ela está boa Vamos tremer que quero ver Para ela mexer Para ela, vamos tremer que quero ver Quero ver Vamos tremer Mais um sucesso E aí, Mr. Cutra E aí, Jerry Smith Chegando aqui no baile Tu já sabe o proceder É isso que o bonde quer vir Sabe que o bonde quer vir É isso que o bonde quer vir É isso que o bonde quer vir Esse é o povo, o grecote Jerry Smith está mandando Vai, mulher, sacode aí Desce, quero ver É isso que o bonde quer vir 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 É, Mr. Cutra Mr. Cutra está mandando Vai, mulher, sacode aí Vai, mulher, sacode aí Vai, mulher, sacode aí Desce que o bonde quer vir Sobe que o bonde quer vir Desce, desce que o bonde quer vir Sobe que o bonde quer vir Passar um desque o bonde quer vir Sobe que o bonde quer vir, tô vendo, hein Bom, 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 bom sentar Bom, bom, mexa Bom, bom, senta Bom, bom, mexa Bom, bom, senta Bom, bom, mexa B.J. Eric Ress De freza em Dente Médico Oi Oi!